olá pessoal tudo bem seja bem-vindo ao nosso vídeo oi nós estamos aqui mais só aí eu tô guerreiro aqui do nivone oi pessoal tudo bem oi gente tudo bem e seu zé tá bom seu zé tá nóis aqui pessoal hoje hoje nós não trabalhamos aqui hoje não e a segunda-feira nós não trabalhamos na obra vim fazer um vídeo diferente aqui né manter vocês informados só aí também teve que ir em janaúba né saindo foi em janaúba tá chegando agora em janaúba né foi vai tá retornando eu tava em raíba também fui lá buscar umas coisas que veio para seu zé presente que veio para ele e comprar também umas panelas um cara de coisinha que vou mostrar no vídeo ali agora né e vim aqui conversar com ele mostrar fazer um vídeo com ele pessoal tava cobrando o vídeo né seu zé tá aqui firme e forte né seu zé mas amanhã amanhã cedinho está aqui viu amanhã cedinho está aqui pessoal o senhor é querido por muita gente viu muito bem é seu zé tá conhecido todo mundo gosta dele pela humildade dele né um homem trabalhador sossegadinho tá tranquilo aí tá tá agora pessoal agora é uns 5 horas nós chegou ele tava jantando não foi isso aí já tava jantando já tá certo ele né ele janta cedo porque ele dorme cedo também comer o carne hoje? comer o carne hoje? não? nós trouxemos carnes aí o carne de sol aqui é só carne de sol para ele né tem que ser né a carne de sol aguenta mais tempo como ele não tem geladeira nós trouxemos carnes de sol está ali é amanhã você vai ter aí vou buscar os presentes de agora né e entregar para ele e aqui ó já falei no outro vídeo essa aqui é a minha antena de internet aqui ó aumentar o sinal e aumenta mesmo viu aumenta fica uma maravilha viu quando eu tô aqui pessoal põe o telefone aqui dentro ó você corta um vídeo assim coloca brita isso que é brita aí coloca o telefone assim ó eu deixo aqui em cima toda hora que eu olho tem uma mensagem chegou a mensagem né tem agora é sinal de telefone dá até para ligar chega bem viu é só só que aqui é bom que aqui tá perto esse dado né sinalzinho chega fraco aí com essa com essa antena aqui com esse jeito aqui amplifica né agora lá em casa uma vez eu comprei foi uma cação de brita botei o telefone em cima e não deu nada lá em casa deu quando sua casa dá? deu mas algumas vezes né lá em casa não consegue não eu coloquei brita e põe o telefone lá e quando eu olhava já chegava uma duas mensagens mas você põe um pouquinho alto assim né é eu põe meio alto um pouquinho você tá mais perto da antena lá não tive aqui era para pegar bom era pegar bom é perto da cidade né então mas nem sempre é assim né mas aí mas é assim mesmo aqui é roça é mais afastado né é então tá bom só é para justificar que amanhã amanhã cedo já tá aqui de volta já né amanhã vai ter reboco de novo no canal aqui e tem novidade também é novidade que só aí teve lá em Janaúba é e encontrou um seguidor nosso não teve jeito encontrei sim eu não fui nem com chapéu hoje ó é né mas não teve jeito aí como é que é o nome dele só? Igor se eu não tiver enganado é Igor não o Igor obrigado dá um abraço Igor e mandou também aqui um batente né para pôr na porta é vamos mostrar aqui agora vou pegar os presentes para você aqui viu aquele mesmo moço que mandou para você o Radim lá de Campino Campino não é Assis? de Assis é lá de Assis nosso amigo Edno ele mandou o Radim né você já tá usando o Radim as filhas acabou? tá esgotando tá esgotando tem que levar para carregar lá em casa leva hoje carrega amanhã você traga aí ele mandou também comprar uma mesa com quatro cadeiras quatro tamburetinhos ele comprou e mandou né aí eu fui lá buscar em Jaiba hoje na casa da minha sogra e vou entregar para você aqui agora eu vou na rua e vou comprar pila para outro rádio outro rádio né o outro é maior as pilas né é as pilas maior ali aguenta mais né vamos buscar aqui vamos mostrar aqui só o batente e as coisas aqui ó o seu ai esteve lá em Jaiba hoje para comprar um tratamento é exame que o seu tratamento é no dentista né é eu fui no dentista e aí eu aproveitei porque eu quero pôr uma porta de madeira lá em casa né sua casa e como lá eu consegui mais em conta um pouco aham aí eu já aproveitei a viagem e estou trazendo a porta então foi lá que o rapaz conheceu você né e mandou aí quando eu cheguei na madeireira aí ele olhou e falou assim seu ai o amigo do Roberto lá que está fazendo a casa para o seu José aí ele falou assim e aquela aquele banheiro lá vai ter um batente eu falei vai ele falou eu posso doar o batente eu falei a sua vontade aí foi uma maravilha agora aí está aqui esse batente aqui é de seu Zé esse de cá né é esse aqui tá beleza que é para o banheiro ele é setenta né ele é setenta e eles já manda Roberto assim ele não montou ele queria montar né ele não montou porque eu falei que eu monto aqui né é só para montar né mas só para você ver ele mandou as madeirinhas de travar tudo né ai que bem tudo arrumadinho e aí está aqui ó se eu não errei o nome dele é Igor é Igor é ele é lá da ele trabalha lá na madeireira como que é o nome mano madeireira mira mira acabamentos e design é ele mandou o cartãozinho dele né aquele cartãozinho depois você mostra é Miro Madeireira obrigado viu Igor obrigado Igor Deus abençoe já estou entregando antes de chegar em casa aí bom que isso ai estava em Jaiba eu conversei com ele lá cheguei em Jaiba também nós encontramos lá e deu certo uma viagem só não me entregar é agora essa aqui vai lá para casa para mim pôr na sala quando você amarra eu vou levar lá tá ei José abençoado pô não morrer do bom é só o Zé que está ali mano é mesmo ele está caçando quem é que está ali é verdade é só o Zé é o vizinho ali é o Zé que está ali o Zé que mora no fundo que está lá não estou indo na égua na égua está lá agora vamos pegar as coisas no carro olha o Alambu ai cantou bonito esse horário é o horário delas né ai pessoal Alambua cantou bonito aqui tem muito Eza essa é a Nambu Chororó Chororó lindo demais canta muito bonito né vai começar de novo ai eu fui na cidade hoje fui comprar o gajo nosso gajo tinha acabado lá comprei umas coisinhas a gente vai lá sempre compra uma coisa e outra cortei o cabelo também foi até cortei o cabelo ficou mais novo né ficou mais novo é e peguei os presentes do seu Zé é muita coisa a gente vai ter que tirar tem que tirar o botijão vai ter que tirar algumas coisas né a gente botar aqui na terra né para ela sair mais fácil né dá para já dar aqui para não puxar ela entrou assim mesmo ela entrou apertada aqui ó é uma mesa com as cadeirinhas que o nosso amigo mandou lá de São Paulo lá de Assis São Paulo eu vou abrir lá agora eu vou colocar ela na pateleira Saíl faz o aluinho Saíl hum essas coisinhas que é dela ah essas aqui né é ai tem vasilha tem a carne e um forro de cama vamos mostrar aqui tudo aqui como é isso Pavi não fala que eu esqueci a sacola de roupa de seus né duvido tem uma sacola lá dentro que é roupa não sei se é ela olha São Paulo quer dizer que o senhor pegou lá atrás vem ver a sua mesa aqui ó não né aqui só da mesa vamos abrir aqui agora para nós ver vem assim montado vem assim já vem aqui ó rapaz vem pela transportadora transportadora né chegou lá onde é a minha sobra onde é a minha sobra foi lá desde chegou lá que dia vem dia já né quinta-feira quinta-feira vamo aí ó os tamburetinhos abri só aí por favor quatro né é quatro tamburetos aí ó bem embalado né bem embaladinho o saco é duro saco prefeito essa coisa é boa que não suja muito é seu Zé agora tem cadeira à vontade aí seu Zé ó olha aí cadeira e mesa cadeira e mesa tamburetinho né ele só não pode ficar no sol né é na sombra é melhor já o ele vai ficar logo aqui ó amanhã vocês já vão ter a mesa e os bancos para sentar para almoçar e é confortável ver o banquinho tem um encosto nas costas para ele escorar né olha vocês aqui não tinham visto não é diferente ele tem um tem um encosto atrás para a pessoa ir escorar nós do almoço olha nós do almoço aqui ó amanhã olha olha é tem mais coisa aqui ó esse aí foi eu que trouxe lá de casa para ele foi lá de casa seu Zé e aí garfo, colher garfo, colher, prato seu Zé quase não tem vasilha aqui aí o outro cadê o outro Nec? entrega ele esses aí uns pão de queijo para ele tomar café amanhã tem um Nec que você pediu para ele trazer também é disse que foi um seguidor que mandou mandou cem reais para a gente comprar vasilha para ele na cidade comprando disse que mesmo naquele vídeo anterior o seu Zé estava lavando arroz na mão porque é para lavar arroz seu Zé sim lavar arroz aí tem panela copo opa não pode amassar esse copinho nós trouxemos um copinho para seu Zé já esse desse copinho aqui ó comprou mais olha esses canequinho aqui é daqueles uns de esmalte branco né é para tomar café ela é muito boa nós tínhamos mandado dois vermelhos uma vez né aí para cozinhar arroz e arroz para as cometas ali ó para fazer cozinhar arroz e arroz e macarrão do jogo para o homem aqui cabe ó aí já cabe e aqui é carne de sol aí agora o senhor já inaugura a panelinha com a carninha cozinhada é um negócio para ele também né separado e esse aqui também é para ele né é um lençol de cama mas você põe na sacolinha né para não fechar é um forro de cama é cadê as roupas nega as roupas também é é pode sentar aí Zé pode sentar aí é primeiro comprou uma cebola para nós e sempre botou uns quatro peitos ali ah cebola para fazer um palinho deu certo? é é bem apoiado é bem apoiadinho é ele só não pode pôr na terra mas aqui no piso ele é ótimo é aí ele vai ficar aqui ali na cozinha depois né é o senhor sentar o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor o senhor sentar assim ó no tamburetinho e pegar o pratinho e pôr na mesinha e ó né é fica melhor não fica não hehehe olha você conseguiu uma carninha de sol com gordura rapaz achei lá no mercado lá é difícil encontrar ela tem uma gordurinha quando ela tem essa gordurinha aí é show mesmo é uma delícia é é carregou ah cheio ó pode chegar para ele o que é 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 que abre ai pessoal essas coisas aqui ó essas vasilhos por enquanto não tem lugar para colocar ainda Mas vamos providenciar também um armáriozinho né, quando tiver tudo prontinho a cozinha Já tem um armário na cozinha, com essas vasilhas aqui ó Aí já engancha um armário lá perto né Não tem lugar de colocar né Eu vi o senhor com umas bermudas assim ó Aí com as doação que chegou lá eu separei essas duas aqui pro senhor E essas duas camisas também Foi de doação Tem mais de camisa? Tem mais de calça né Ela comprou calça também Ela que comprou as calças né E o... Ó, esse aqui foi... Aí tem meia e assim Chinelo meia senhor Zé Aí essa daqui E também as partes de baixo Cueca Cueca Carregou? Eu já cachei no ar O esse aqui é bonito ó Sumiu Deixa eu ver, deixa eu ver se acaba bonitão Ó o seu velho Ó o seu velho Aí ficou bonito hein Ó o seu velho Ó as cores de camisa bonita hein Só camisa bonita É Aí as calças Ela comprou um 38 E um dia eu vi uma calça dele pendurada ali no 38 ó É 38 né? É Tinha uma calça que eu mais gostava de vestir ela É... Passou o menino dono lá Passou a mão nela É Essa também é de 38 É Ele falou que não tinha calça Então veio três calças E a velho muda... Essa é velho de 38 mesmo né? É Aí tá Agora tem calça à vontade agora viu Aí vocês deixam para trabalhar É Pronto Essa é a outra Aí lá em casa também chegou mais umas roupas É verdade Que tia um... Aquele Sebastião deixou uma sacola de roupa Negra até achou umas camisas lá que dá nele Aquela já... Só que vai ter que lavar né neném O... Um edredom Que a esposa dele já me entregou para trazer para ele Só que eu não quis trazer ainda Porque eu vou lavar para poder trazer né? Arrumpa aí negra Se eu precisava arrumar que eu não sei não Aí tá isso Eu comprei uma roupa para você viu? Chinelo também Ele fica muito de sapato que ele estava sem chinelo É Agora só já calça o... A chinelinha para... Aliviar os pés Que fica o dia todo de botina né? É ruim né? É quente né? Em casa assim esquenta muito os pés né? Calça o chinelo aí que já alivia os pés Ele estava sem chinelo Esse é o nome dele aí que nós não sabíamos o nome dele Se não for a gente troca A gente calça para... Para ir trabalhar para sair né? Também o calçado né? Mas em casa assim é bom ficar de sandália né? Gostou do banquinho? É bom né? É É o nome dele mesmo deu certinho Aí pronto Aí ele guarda na bolsa né? Essas roupas E depois que terminar tudo aí Vou pôr ele depois da roupa Com certeza vai ter o lugar ali já De colocar ele Uhum Providenciar um guarda roupa para ele Para colocar as roupas ali É Vai Essas aqui o senhor já pode usar Viu que o senhor já está tudo limpo Essas aqui eu já lavei E essas aqui Deixa eu passear essas aqui para trabalhar Passar 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 ele É só ir na rua É só ir na rua e voltar Eu vou colocar em cima da cama E o senhor guarda Cadê o controle? Cadê o controle para ligar? O controle está lá Calma O controle está falhando Está falhando? Essa noite para ligar Deu trabalho Eu não sei se é as filas Mas a lâmpada está Tem que carregar Tem que carregar a lâmpada Está carregada Tá Carrega a lâmpada A mesa Né senhorito? Acho que eu posso saber O controle É Vamos levar ela para lá Aí ele já deixa as coisinhas em cima É para não ficar em cima da cama Por enquanto o lugar é o fio Então ele não É o pé da janela Isso aqui mesmo Assim é É Depois ele pega Vamos achar melhor O senhor velho Deixa aqui o senhor guarda Viu? O senhor guarda depois Olha esse aqui é o O refletor solar Que nós trouxemos para ele também A luz da noite é essa aqui Tem um controle Liga, liga, desliga Ah Tem uma hora de folha demais Está descarregado seu Zé O senhor carregou hoje? Carreguei ontem Não, mas tem que carregar todo dia Todo dia tem que deixar no sol Não é o controle não É não Agora ele acendeu e apagou O senhor deixa todo dia seu Zé Mesmo que ela amanheceu acesa A hora que o senhor usou A filha estava acesa Mas é bom deixar no sol Mas não Vamos botar a plaquinha lá em cima Mas eu Não vou deixar instalado já direto Eu não É de sol Ah essa é de carregar na tomada Não, no sol não No sol também A plaquinha encaixa aqui Ah tá Tem o cabo lá em cima das telhas Não tinha colocado ali que ele estava na luna Ah tá Eu acho que é as pilha É Você fala as pilha do soltou? É Eu acho que é pilha E ele está carregado Deixa eu ver Eu fico é três dias sem carregar É a mesma pilha do vai? É a mesma pilha do vai? É mesmo É a pilha né Só mexer nas pilha que estava Acendeu Acendeu Olha aqui Olha aqui que tem Olha aí Pode pôr em cima da mesinha que ele vira a perna né Esse bracinho sustenta ela né É Ela tira essas pilha já vem fraca Quer pegar? Tem que ter que guardar ali Olha Com qualquer coisa ele descarrega Ele vem no controle e ele não controla Olha pai que legal De bom e liga de liga Tem uma que é só Não Quando tiver assim só tira a tampinha aqui e mexe nas pilha É porque deu mal contato É encaixado aqui É Outra pelejei, pelejei, pelejei também É É É É Eu não liguei mais não Olha aí Eu usei a noite para a lanterna É Põe os banquinhos lá Põe os três lá dentro e deixa um aí Que talvez Apesar que aquela lá para ele sentar mais tempo é mais confortável Não Ele vai usar aqui mesmo Hã? Vamos usar aqui mesmo De barra da mesa lá Essa hora ele deve guardar tudo lá dentro Cê não acha? Se nós não guardar na hora que sair eu guardo Uhum Rapaz eu gostei viu É confortável ele né Ó Ele só não pode pôr ele lá na terra Na terra Ele é para pise É Pise normal É porque ele tem que ficar niveladinho É Ah o telefone deve não levar para carregar O telefone dele descarregou Vou levar para carregar lá em casa Ah Mas também já tem mais de uma semana que está usando esse telefone A bateria dura É Dura demais Ele quase não usa Dura bastante né Então é isso aí pessoal Nós estamos entregando as coisas para você usar aqui E amanhã continua Amanhã nós chega o rei aqui no reboco É amanhã vai ter trabalho aqui de novo né Terminar o reboco nós vamos partir para o piso Olha o piso daqui já É E eu acho que agora se chegar mais alguma coisa para ele Não é bom a gente trazer agora não né É esperar terminar é Porque senão Ele não tem lugar para pôr ainda certinho É Então está bom Isso Obrigado a todos vocês que mandou ajuda aí O pessoal que mandou dinheiro para comprar as panelas Nós compramos tá Que mandou também a Nosso amigo Edno que mandou aqui para comprar A mesinha Com os tamburetes Todos que estão ajudando Deus se abençoe a cada um de vocês Que mandou batente É o moço também que mandou batente Que de Janaúba O Igor O Igor Da madeireira Mira né É Todos vocês que estão nos apoiando Obrigado pessoal E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau 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 gente Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau